Olha aí, pessoal, Mara, ó, Mara, leu um quinto das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, na segunda semana, leu mais dois terços. Se ainda faltam ler 60 páginas do livro, o total de páginas do livro é... Pessoal, não está errado o que você está fazendo. Você está chamando o total de X e fazendo a conta do braço. Vai cair numa equação, você vai ter que tirar o MMC, né? Enfim, não está errado, é o que você aprendeu. Só que agora, a luz chegou. Coloca a mão aí no rosto. A luz chegou. Então, pessoal, vamos de método MPP. Como é que funciona a parada? Vamos lá. Primeira semana. Vamos lá. Primeira semana. Ela leu o quê? Um quinto. Show de bola? Pô, melhor essa letra aí, Marcão. Cara, minha letra é horrível. Primeira semana, ela leu um quinto. Na segunda semana. Na segunda semana, ela leu dois terços. E vamos chamar a última semana de terceira semana. Tá? Estou chamando aqui a última, de terceira. A última semana, que é a terceira, ela leu o quê? As 60 páginas que faltavam. Então, vou colocar aqui. Primeiro questionamento que o aluno tem que fazer. Pô, com certeza, essas 60 páginas equivalem a uma fração do total. Sim ou não? Aqui ele está me dando um valor numérico. Um valor inteiro. Só que esse valor representa uma fração do total. Como é que a gente vai descobrir essa fração, pessoal? Muito tranquilo. Preste atenção. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai somar as frações do livro, né? A fração do livro, né? Que ele fala. Da primeira e da segunda semana. Né? Você sempre vai fazer isso. Vai somar as frações que ele está falando. No caso aqui, seria um quinto mais dois terços. Por que que eu estou somando? Para saber o que sobrou para a terceira, eu preciso somar a primeira com a segunda. Para ver o que sobrou para a terceira. Por isso que eu estou somando. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente soma essas duas frações? Marcão, eu tiro o MMC. O que que é o MMC? É um método muito complicado. Estou brincando. Pessoal, não precisa tirar o MMC. O que que você vai fazer? Você vai aplicar o método. Multiplique embaixo. Multiplique embaixo. E depois cruza. Vamos lá. É muito simples. 5 vezes 3. Quanto é que dá 5 vezes 3? 15. Multiplique embaixo. 5 vezes 3, 15. E depois você cruza. 3 vezes 1. Quanto é que dá 3 vezes 1? 3. 5 vezes 2? 10. 3 mais 10, 13. Então, a primeira com a segunda ficaram com 13 partes de 15. Pô, raciocina aí. Pô, 13 partes de 15. Ó. A primeira com a segunda ficaram com 13 partes de 15. Pergunto. O que que sobrou para a terceira infração? Coloca aí no bate-papo para mim. O que que sobrou para a terceira infração? Coloca aí, pessoal. E aí? Coloca aí o que que sobrou. Galera do Face. Juliana, André, um abraço. Galera aí participando. Muito legal. Quero a participação de vocês também. 2, 15 avos. Exatamente. Marcão, eu tô sofrendo. Como é que esses caras acharam 2, 15 avos? Tem salvação. Ó. O que sobra? Macete pro que sobra. Vamos lá. O que que sobrou? Preste atenção. A parte de baixo vai ser sempre igual. O denominador vai ser sempre o mesmo. Então, se aqui é 15, aqui também vai ser 15. Beleza? Pra quem tá com dificuldade. O numerador, né? O denominador vai ser sempre o mesmo. A parte de baixo. Então, se aqui foi 15, aqui também vai ser 15. Beleza? O numerador, que é a parte de cima, vai ser dado pela diferença. Você nunca mais vai errar isso. Repete o de baixo. Repete o de baixo. E o cara de cima vai ser dado pela diferença. Né? Ou seja, o cara que vai ficar aqui em cima vai ser dado por essa diferença. Então, o que que sobrou pro terceiro? Dois quinze avos. O que que eu falei pra vocês no início? No final. Ó. No final. Final é a terceira semana. O que que eu falei lá no início? No final. Apareceu o igual. Eu encontro o total. Quer ver como é que eu vou encontrar o total? Olha que legal, pessoal. Olha o macete. Tá aqui, ó. Dois quinze avos. Equivale, né? É igual a quanto? A sessenta. Como é que você vai achar o total pelo método MPP? Preste atenção no que eu vou falar. Ó. Total. O que que você vai fazer? Vai pegar o valor, o resultado, vai dividir pelo de cima. Anote isso aí, ó. Divide pelo de cima, ó. Ó o valor. O valor é sessenta. Pega o valor. Divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Essas operações aqui, pode acreditar. Vai te dar o total. E isso, com o tempo, você faz até de cabeça. Divide. Ó. Pega o valor. Divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Eu vou até aumentar aqui, ó. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Sessenta dividido por dois. Sessenta dividido por dois vai dar trinta. Aí, o que que eu faço com esse trinta? Eu multiplico por quinze. Trinta vezes quinze vai dar quanto? Quatrocentos e cinquenta. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Porque eu acho que tá cortando. Trinta vezes quinze vai dar quatrocentos e cinquenta. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra D, de Deus. Agora eu vou mandar um Deus. Maravilhoso.